Isso é crime, nação alvinegra. Pessoas que trabalhavam com serviços gerais reclamando. Tá aí a matéria, o cara dizendo tudo que o Elpídio falou é verdade. E o que foi que o Elpídio fez? Tem alguém passando informação privilegiada pro Elpídio? Tem não. Eu tô apenas pegando as informações dos processos. O Andrigo, em 2019, disse que o FGTS dele não foi recolhido corretamente. E a juiz, inclusive, condenou o Ceará a pagar R$ 357 mil. Por isso eles estão desesperados atrás do Andrigo pra assinar com o Andrigo pra pagar essa dívida. Aí eu pego a ação do Alex Amado. O Alex Amado, ó, meu FGTS, meu salário era R$ 50 mil. Eles me pagavam somente de salário R$ 10 mil. E o restante, não, o restante era como direito de imagem. E o FGTS foi recolhido sobre os 60% do que era pra seu salário. Foi não, foi fraudado. Aí eu pego a ação do Diogo Silva. O Diogo Silva, inclusive, manda oficiar o Ministério Público do Trabalho por conta da fraude nos salários. E o que é pior? O Ceará não tem nada. Eu dizia isso reiteradamente. Deixaram de lapidar um clube, transferiram todos os bens pra Associação de Alvinegros, o CT, nome dessa Associação de Alvinegros. Quem é o representante legal da Associação de Alvinegros? Robson de Castro. Todo tipo de falcatrua foi cometido dentro desse clube. E a Associação de Alvinegros não aguenta mais. Nós não aguentamos mais, meu amigo. E esse é o resultado do clube. Hoje o Ceará perde jogador pra time que saiu da Série C. Não tem dinheiro. O Ceará hoje perde jogador pra clube que a gente achava que até um dia desse estava mais quebrado que o Ceará. E não está. Por que isso? Porque não existe dinheiro. Essa gente não está preocupada com o clube. E nós na Associação de Alvinegros temos uma missão descomunal neste momento. Nós temos que no dia 15 fechar essa vinda de uma pessoa. Nós temos que olhar na cara desses conselheiros pra saber se eles vão ter a coragem de perpetrar toda essa falcatrua. Vão ter coragem de entregar o nosso amado clube a uma quadrilha que está comprando o clube na bacia das almas. E eu não canso de dizer em todas as áreas desse clube existe falcatrua. Todas. Todas as áreas do Ceará Esporte Clube existe alguma falcatrua. Aí você vai pegar... Por que ele não divulga o nome do pessoal que está na chapa do Jamilson? Porque está aí o reflexo. Todos os candidatos e todas as pessoas que estão com o Jamilson respondem. O crime de desvio de recurso público, como tem um componente da chapa que foi julgado e condenado por desviar recursos da merenda escolar lá em Itatira, ex-prefeito de Itatira, até a merenda escolar roubaram. Essa é a gente que acompanha essa quadrilha. Tem outro aí que roubou de recurso público da saúde. Está aí condenado. Tem gente que responde por vários outros crimes. Ou seja, se eu jogar o código penal, o processo penal para cima, cai no espinhaço do pessoal que está junto com o Jamilson. Mas se só escolhe uma ação muito grande. E é essa gente agora que vai mudar o clube. Essa gente, torcedor, está pouco se lixando para você. Sabe por quê? Porque Jamilson negou por duas vezes você e eu só os torcedor ter direito a voto. Só os torcedor para essa quadrilha, como disse o Aragão. Deixar o setor da prêmio parece uma favela. É assim que a nação vinegra é tratada por essa gente. Nós só temos o dever de pagar a conta. E eu estou mandando aí o que eu falei na live. O que eu falei na live sobre o quesito bom macho. Não se esqueça.